Uma forte chuva caiu em Franca nesta tarde, causando vários estragos pela cidade. Os córregos transbordaram os prédios da feira e do polo que eram alagados. O muro de uma escola e a parede de uma casa no Parque Dom Pedro vieram abaixo. Muita árvore demais e caiu totalmente a parede. O senhor perdeu muita coisa? Como é que foi? Móveis de quarto, roupa, televisão, estante, foi tudo embora. Sofá, não sobrou nada. A hora que o senhor chegou, como é que estava a casa? Muita água? Muita água, eu estava por meio d'água. Totalmente por meio d'água na cozinha. O lugarzinho que sobrou mais as parede já ia d'água. E como é que essa sensação de chegar em casa e ver tudo destruído, meu? Um desespero e de choro, né? A gente já ganha pouco, na verdade, né? Agora para construir novamente vai ter uma dificuldade imensa, né?